Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é que sejam bem-vindos a mais um vídeo desantópico no Conoco Marcos e eu gente Somos aqui para... Bom gente, hoje gente o vídeo vai ser assim, se eu achar madeira o vídeo acaba galera, se eu achar madeira o vídeo acaba galera Em um segundo é ok galera, então vamos lá, vamos fazer uma sobrevivência aqui sem madeira né Tem que ficar olhando assim galera, vai que eu acho madeira Espero que eu não ache né galera, ok, espero que eu não ache Não achei, eu espero que eu não ache galera, se eu achar madeira o vídeo já acaba Ai ok, tem vaquinha, foi vaquinha Ok, tem um mundo tipo plano Galera, ali pode ter madeira Ok Por enquanto não tem nada de madeira galera Por enquanto né O que é isso? Tem madeira aqui não é? Vamos lá né galera Por enquanto nada galera Por enquanto nada Bom galera, vou tá nadando aqui galera Até o time eu já volto Bom galera, já tô bem longe galera Já Ó lá Tô bem longe já Tô tentando né galera, achar uma ilha Por porque eu acho que aquela aí não tem nada demais aí galera Então vamos ver né Pera aí Barra TP Barra TP Zero Quatro Zero Nossa, deu errado Nossa galera, vou morrer Caramba Galera 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 Nossa galera Por pouco galera Por pouco Galera, vou morrer galera Aqui pra ver se eu Se eu acho outra ilha né galera Ou não né galera Eu nasci naquela ilha Então vamos lá Aqui é um mundo bem plano Tô bem longe galera Tô bem longe É o chamadeiro O vídeo acaba galera Então vamos lá Por enquanto Até nada de uma ilha né galera Por enquanto Galera Eu acho que eu vi ilha hein galera Calma 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 Ah Ah não velho Pai B È Nem B Vamos lá Pai exploit